Não sei se estás preparado para o vídeo de hoje porque ele é sobre um monitor com 240 Hz taxa de atualização 4K 4K com 220 Hz brutal e para além disso ele é Quantum Mini LED agarra-te porque o Power On 2 promete e este episódio como tu já sabes é te oferecido pela Fnac portanto tanto o monitor do vídeo como tudo o que é acessórios de informática e todos os teus periféricos estão disponíveis em Fnac.pt e numa loja Fnac perto de ti e o produto do nosso vídeo de hoje é então o monitor Samsung o Odyssey Neo G8 eu devo dizer que tenho que começar pela parte física porque é um monitor lindo todo ele na zona de trás tem uma parte branca muito muito linda o detalhe com que ele tem esta parte de trás adoro esta parte central com luzes e é uma pena ele vir a ser utilizado na maior parte das secretárias encostado atrás o que vai fazer com que tu não consigas ver o quanto este monitor é lindo ele como tu podes ver tem luzes tanto aqui naquela parte central onde parece que ele tem tipo um motor assim algo que vai lançar assim um blast de luz como também naquela parte inferior que está virada para ti quando tu estás a jogar estas luzes tu podes utilizá-las em modo normal ou elas podem também reagir àquilo que se está a passar aqui no teu ecrã e o monitor não é só bonito como também é versátil ele vai permitir que tu o subas e deixas em altura como a maior parte dos monitores fazem ele também roda para um lado ou para o outro ele faz tilt e para além disso ele também vai permitir que tu o coloques na vertical só que vou fazer também uma pequena advertência é que dado o tamanho dele que ele é um ecrã de 32 polegadas e dado o facto de ser curvo que já vamos falar um bocadito sobre essa parte ele abana ligeiramente para o tamanho do pé que ele tem é assim não abana se tu não abanas a secretária como é óbvio ele abana se tu por exemplo chegares à secretária e fizeres o shake na própria secretária tu vais ver um ligeiro abanar se tu tiveres uma secretária estanque ele não vai abanar nada como é óbvio e aproveitar que estamos a falar aqui do pé para te falar da montagem a montagem é muito muito simples tu apenas tens o pé separado em duas unidades a parte que assenta na tua secretária e a parte das costas é essa que tu vais encaixar na parte de trás apertar os quatro parafusos que ele tem e depois então encaixares por meio de um parafuso na parte de baixo muito muito simples a montagem e depois aquele adereço que tu tens que parece uma turbina ele divide-se em dois e é só tu encaixares e o monitor está pronto a utilizar e caso tu o queiras montar num suporte de parede claro que também o poderás fazer porque ele tem VESA e tem também uma peça própria para tu poderes então adaptar naquela parte onde tu tens a luz falando de portas ele tem dois HDMI's um display port dois USB's uma entrada para ligar do PC e um jack de 3.5mm para poderes ligar os teus fones também tens a porta para poder ligar ao transformador e como tu consegues ver o transformador não está dentro dele portanto vais ter que arranjar espaço na tua secretária para o colocar e claro estamos a falar de um monitor tu vais querer saber é como é que ele é em termos de qualidade de imagem e eu posso dizer é que ele é o primeiro monitor do mundo 4K 240Hz a palavra chave aqui neste monitor é imersividade tu tens um painel VA de 32 polegadas 32 polegadas é grande é um tamanho brutal para jogar vai te colocar no centro do jogo vai fazer com que os teus olhos estejam preenchidos em toda a totalidade para além disso ele também tem matte display que vai tornar as cores todas elas muito mais vivas e com esta nova tecnologia mini LED e com a Quantum Matrix tu vais ver aqui mesmo a força que cada cor tem a cor preta é mesmo preto tu consegues também perceber a agressividade do branco no próprio monitor ou seja tudo junto eu devo dizer que a minha experiência com ele muitas das vezes quando eu estava a olhar parecia que estava a olhar para um monitor OLED parece que não só esta tecnologia de cor e de luz faz parecer que tudo está a sair da tela e também vai ajudar imenso a ser um monitor curvo o monitor curvo o que vai fazer é colocar-te mais no centro do jogo e este tem uma curvatura de 1000R 1000R é mesmo a curvatura máxima no monitor inclusive é a curvatura do olho humano não existe mais e tu tens já expliquei isto noutros vídeos mas tu quanto mais pequeno é o R maior a curvatura do monitor e tu normalmente noutros monitores tens 1500R ou 1800R e aqui 1000 claro que depois não te podes esquecer que ter um monitor curvo pode trazer problemas para outros tipos de utilizações eles são perfeitos para gaming são mesmo o ideal porque te coloca no centro tu normalmente no jogo estás sempre a olhar mais é para o centro do ecrã o resto é para dar imersividade qual é que é o problema? se tu quiseres editar software dividir janelas colocar uma coisa tipo um Word de um lado um Excel do outro e isso pode não ser assim tão bom porque ao tu colocares nas laterais não vais ou seja, não é o mesmo que estar a ver num ecrã flat portanto, se tu me disseres eu quero um monitor para editar imagem profissionalmente para editar vídeo ou até mesmo para trabalhar muito em office é que se exige isso eu se calhar diria-te que um monitor com uma curvatura tão acentuada não é tão boa para isso também ter esta curvatura toda não te esqueças que vai absorver tudo o que é reflexo e o que é luz porque tu tens um monitor flat normalmente é só um ângulo que tu tens que cortar em relação à curvatura é aquele em que ele está o curvo vai apanhar vários ângulos portanto, eu diria-te que o ideal se tu tiveres um monitor destes é apagares mesmo tudo o que é luz e para jogo eu volto a focar isto é um monitor de jogo e para jogo ele é incrível e agora vou falar aqui um bocadinho da parte do gaming que há aqui vários tópicos para nós abordarmos primeiro, ele é compatível com o FreeSync ele vai dar para tu ligares ao teu computador vai dar para ligares às consolas nova geração ele tem também uma funcionalidade muito boa que é o AutoSource Switch imagina que tu tens o teu computador e a tua consola por exemplo, pode ser a Playstation ligadas diretamente a ele tu estás no computador a trabalhar se quiseres, ligas a tua consola e automaticamente ele vai buscar a imagem da Playstation e coloca-te-a no ecrã depois quando tu desligares ele volta ao computador relativamente às consolas não te esqueças é que elas estão limitadas aos 120 Hz só no computador é que tu vais conseguir atingir aqui os 240 Hz e isto leva-nos aqui à parte se ele é um monitor profissional de gaming sim ou não normalmente tu quando vês monitores daqueles mesmo profissionais eles são de 360 a 480 Hz mas eu acho que só mesmo para aquela malta que é super profissional porque tu no olho humano tu basicamente tu consegues distinguir um monitor de 240 de um de 100 ou de um de 120 isso eu acho que sim mas quando tu passas para os 360 a 480 eu acho que já começa a ser muito muito difícil mas atenção que um jogador profissional ele tem reflexos ultra rápidos e eu falo mesmo dos profissionais aqueles que ganham dinheiro a sério com isto eles têm reflexos ultra rápidos e o objetivo deles é tentar ser os melhores num jogo eles só são os melhores naquilo eles só se focam naquilo e tu não te esqueças que quando tu compras um monitor destes tu queres usufruir de tudo o que é a imersividade e lá está eu acho que este monitor onde se separa dos monitores profissionais é que os outros são usados para bater recordes exagerados malta que tem números incríveis aqui tu vais ter um monitor que é brutal para tu estares dentro do jogo para tu usufruir dos diferentes jogos e seres colocado no centro e eu diria que mesmo que a Samsung conseguiu porque neste monitor eu senti mesmo que estava dentro do jogo é muito muito bom e não te esqueças que ele está disponível em Fnac.pt numa loja Fnac perto de ti e para além disso deixar o like se gostaste deste vídeo e subscrever o canal se gostas deste tipo de conteúdo e nós vemos-nos num próximo vídeo tchau